Hoje eu vou estar fazendo uma resenha do meu aspirador de pó da Electrolux Vou estar mostrando tudo pra vocês e vou falar se compensa ou não, tá bom? Bora lá! Olá, amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo uma resenha do meu aspirador de pó E eu vou estar contando tudo pra vocês, vou estar mostrando como que funciona Se ele puxa mesmo a poeira, se é realmente bom É da Electrolux, é o Waze Box de 1600 watts de potência, ele é muito potente Eu vou estar mostrando pra vocês o funcionamento, vou estar falando os pontos negativos e positivos Vou estar mostrando o filtro, como que funciona, ele tem algumas funções bem bacanas Eu vou colocar ele aqui no chão e já vou mostrar Aqui você consegue controlar a regulagem dele, ele vai do mínimo ao máximo Você pode estar usando pra fazer menos barulho ou se você não precisar dele na potência máxima Aqui é onde a gente liga ele, daqui a pouco eu vou ligar pra vocês escutarem o barulho Aqui, ó, o fio dele fica escondido Você puxa todo o fio e usa, utiliza ele Depois que você terminar de utilizar, você dá um clique aqui e ele puxa o fio, tá vendo? Muito bacana, não fica o fio espalhado O fio fica guardadinho aí e é muito bom Ele vem com essas peças, essa aqui eu gosto de aspirar o tapete, essa aqui pra varrer a casa Dá pra aspirar o carpete também, aqui dá pra controlar pra você colocar a escovinha Ou tirar essa escovinha aqui Vem com esse pra aspirar os cantinhos E vem com essa base aqui, que é o extensor, ó E ele é de açinox, né? Não corre o risco de quebrar E também tem que tomar cuidado pra não bater no móvel e estragar Ele, aqui ó, você aperta, ele fica grandão Ó, estende bastante, tá vendo? Eita, vendo? A extensura aí, ele fica bem grandão Fica bem legal Aspirar Olha o tamanho que é Ele encaixa assim, ó Enquanto não tá em uso, dá pra você deixar assim Ou dá pra você desmontar tudo também Você tá encaixando o outro bico, ir pela casa e ir trocando os bicos Essa parte aqui também tira, é só você apertar e puxar Então pra você guardar ele, você pode guardar todas as peças separadas Num cantinho, né? Pra não ocupar muito espaço Fica assim, ó, todas as peças separadas E fica mais fácil pra guardar Ponto negativo dele é porque ele é um pouco pesado E por ele ter essa base, né? Pra varrer a casa e tudo Fica um pouco mais difícil Mas em compensação, ele tem muitos pontos positivos Ele aspira muito bem a poeira É um aspirador muito potente mesmo Pra carpete, pra carro É muito bom Ele não esquenta Ele não desliga Dá pra você aspirar assim a casa toda Aspirar o sofá Aspirar o carpete Ele não desliga Não esquenta Então ele é muito bom Aqui é a parte que fica o filtro Aí é só clicar aqui dos dois lados e retirar A poeira fica toda dentro desse recipiente Eu vou tá desmontando e mostrando pra vocês Aqui é só você dar um clique Ele abre E aí você coloca toda a sujeira que vai tá aqui dentro No saco de lixo E pra encaixar é bem simples É só você colocar assim, ó Coloca certinho E pronto, encaixou Eu vou tá desmontando aqui Pra vocês verem como que funciona Aqui, ó É só rodar e puxar Sai essa base Aqui também Rodou, puxou, saiu Aqui também Ele tá limpo Eu limpei ele Aí vem com esse filtro E esse outro E eu desmonto sempre assim pra lavar Depois eu gravo um outro vídeo mostrando como que eu lavo Cachar a gente coloca aqui novamente Aí coloca aqui certinho E gira pra dar um clique Depois pega essa parte Coloca aqui novamente Tem que colocar certinho Eu demorei um pouco pra Pegar o jeito pra encaixar Encaixei E agora eu venho com essa Parte aqui também Coloca certinho Pronto, encaixou Agora eu vou colocar lá no aspirador Tá montando aqui pra vocês verem Como é simples Eu gosto de limpar ele com álcool Limpo todas as peças com álcool Encaixou Aí vem com essa parte aqui Encaixa aqui É um clique Aí essa parte Encaixa aqui Você clica aqui Aí aumenta, né? Aí vem com essa Encaixa E ele fica assim Aí ele fica em pé Dá pra ficar assim Ou deitado Ele tem as rodinhas Ele tem as rodinhas Que ajuda a poder carregar ele Pela casa E essa parte aqui Dá pra você regular Diminuir Dá pra limpar Debaixo da cama Essa parte Essa parte que gira Girando assim A gente consegue limpar Debaixo da cama Eu super indico esse aspirador Ele é muito bom Os pontos negativos Esses que eu falei De ele ser pesado Não tem aquela facilidade Do aspirador de vassoura Mas ele é muito potente Ele aspira muito pó Mesmo Ele é ótimo Pra aspirar Carpete Carro O dom tá aqui Eu vou ligar ele aqui Pra vocês escutarem um pouco Como que é o funcionamento dele Aqui ele tá no mínimo Aqui o médio E aqui o máximo Gente, ele aspira demais Não reparem o barulho E agora eu já vou Aproveitar e aspirar Tudo por aqui Ó Tem um trabalhador aqui Ele tem essa rodinha Essas rodinhas grandes E tem essa rodinha aqui Que facilita Pra eu poder carregar Meninas Olha o tanto Que ele suga Que ele levanta O tapete Porque ele tá limpinho Também E tá no nível máximo A sucção é muito boa Ele levanta Gruda Não sei se vocês conseguem ver Aqui tem as informações dele O modelo O meu é 220 watts Ele tem 6 quilos E 1.600 watts De potência Então é esse Eu tenho ele Já há quase 5 anos E ele está perfeito E ele está perfeito Ótimo Amores Eu amo esse aspirador Super indico pra vocês Se você quer ter um aspirador potente mesmo Pra aspirar carro Sofá Carpete Super indico esse Ele não é aquele aspirador Que qualquer pouquinho de sujeira nele Ele não funciona bem Ele funciona bem Mesmo estando um pouco sujo Eu lavo de 15 em 15 dias O filtro dele Eu vou mantendo Limpando E ele não muda a potência O Dom tá aqui E é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Beijo 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 Beijo